Uma destas ocorrências foi no residencial Lindo de Luca. Depois de uma denúncia de vizinhos, quatro pessoas foram detidas na sala deste apartamento. No quarto, foi encontrada toda esta quantia em dinheiro e também muito entorpecente. Tudo vai ser devidamente apurado, o dinheiro, o rapaz que estava de posse dele alega que é fruto do seu trabalho, mas ainda nada provado. A princípio de conversa com eles, dois deles possuem passagem, um pelo artigo 155 e o outro foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia, que é a prisão administrativa. Já no bairro Santa Eulália, foi feito o quarto flagrante de tráfico do dia pela Guarda Municipal. Por volta das nove da noite, um menor foi detido comercializando droga. A orientação do comando, bem como o supervisor noturno, nosso sobrinho, pediu para que intensificássemos o patrulhamento ao redor da escola e na praça que ali existente tem, para que garantisse a ordem. Contudo, nessa noite, próximo da escola, num terreno baldio, nós avistamos a pessoa que está detida, menor de idade, que na quinta-feira participou da ocorrência e que ele também atirou pedras em viatura. Ele estava parado numa bicicleta, nós o abordamos, perguntamos a ele o que ali ele fazia. Ele dizia que esperava a namorada, que iria atravessar a mata ali. Nós achamos estranha a história dele e passamos a seguir as pegadas dos passos que ele andou no mato. Chegamos até um terreno baldio, nos fundos de uma casa, onde enterrado estava esse montante entorpeciente, que vocês podem ver aí. Obrigado. 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 Obrigado.